O Coliseu Bem-vindos à abertura do maior afiteatro do mundo, o Coliseu! Ninguém nasce gladiador. São feitos. Um músculo de cada vez. Até o Hércules costumava treinar, de vez em quando. Tudo começa na escola de gladiadores. Achas-te especial, não? Esta é a única em verdadeira academia de gladiadores toda a Roma. E a maior parte não vai chegar ao fim vivo. Com treino infindável. Dia sim. Deixo isso com vocês, pessoal. E noite não. Estás bem? Por Júpiter, Timo! Onde é que estiveste? Acho que estou apaixonado pelo Lucila. Aumentem a carga! Qual é que é a necessidade? Estás feito! Fora da academia, para sempre! Se tu te ticasses de coração... Brutal, o Coliseu! Para ser o melhor... Experimenta! Vais ficar forte como um touro! Timo vai precisar de uma arma secreta. Acho que sei quem é que te pode ajudar. Para se tornar... Queres acabar com alguém? Como é que estão os teus reflexos? Duro! Para com isso! Porquê que tu... Porquê que tu... Esperto! A tua mente é a tua arma mais importante. E pronto para lutar! Traz-me um balde de água. Podia ser pior? Cala-te, Spark! E vai! Muito rápido! Sim! Sim! Hoje, os melhores lutadores de todo o império defrontam-se! A luta continuará até que apenas um sobreviva! Tu não me contaste a parte de só um sobreviver? Estava a aguardar para te fazer uma surpresa. Ha-ha! Que os jogos comecem! Simo, cuidado! E as suas coxas de frango fritas com o molho César? Ah! Geralmente algo decente! Brevemente numa arena perto de si!